Isso é o que acredito que me define. Os meus filhos, a minha esposa, sem dúvida, para mim, é o que eu tenho de mais importante na minha vida hoje. Eu posso dizer sem dúvidas que não há quem ame mais essa cidade do que eu. Pode até ter quem ame tanto quanto eu amo, mas mais eu acho difícil. Se autodescrever não é uma tarefa fácil. Eu poderia aqui colocar o meu currículo, minha formação, como contador, como administrador, ou a minha vida profissional, de uma maneira geral. Mas eu prefiro, nesta oportunidade, me descrever com aquilo que acredito que sou na minha essência. E, na minha essência, eu imagino que eu sou um ser humano muito focado, muito determinado, com objetivos de vida muito claros, e que tem prazer, satisfação em servir ao povo, em trabalhar, em poder produzir, em enxergar resultados. Isso é o que eu acredito que me define. Terence, objetivo, determinado, focado, e que tem prazer em trabalhar e servir o povo da minha cidade. Falar de família é uma tarefa também muito difícil. Família é um termo que abrange um volume muito grande de pessoas. Mas hoje eu quero resumir a família em meus pais, meus irmãos, minha esposa e meus filhos. Falar de família, buscando como referência meus pais, eu diria que eles têm uma representação muito grande na formação do meu caráter, no meu perfil profissional. Porque, como todos sabem, eu nasci e fui criado dentro do ambiente de trabalho, vendo, acompanhando a luta diária dos meus pais, que saíram de um bar, de um boteco, a construir um supermercado. E ali, eu no dia a dia, sempre próximo, acompanhando, aprendendo os ensinamentos, ouvindo do meu pai e da minha mãe, que a maneira que se tem de conquistar o seu espaço, de ganhar o seu pão, é com honestidade, fruto do seu próprio trabalho. E acredito que hoje é esse meu perfil de ser um cara determinado, um cara muito focado, e buscar, sobretudo, conquistar o meu espaço com muita seriedade e honestidade. Eu espelho muito nos meus pais, a quem eu devo, e posso dizer a todos vocês, que eu sou muito grato pelos ensinamentos e por tudo que os meus pais contribuíram na minha vida para que eu chegasse aonde eu cheguei até hoje. E a minha família, a família que eu constituí, minha esposa Dominique, meus filhos Cecília e Isaac, sem dúvida, para mim, hoje pode parecer clichê, mas é o pilar de sustentação da minha vida. Eu amo demais a minha família, o carinho que recebo no dia a dia, a compreensão, o cuidado que se tem comigo, buscando entender as dificuldades que eu enfrento, buscando enfrentar o dia a dia, as lutas junto comigo, as calúnias, as perseguições, as dificuldades que nós enfrentamos. Nós que somos políticos, que encaramos o bem público como uma coisa séria e com responsabilidade, mas que, em virtude das questões partidárias, enfrentamos muitos problemas, muitos obstáculos. A família tem que ser muito unida, tem que ter realmente muito amor, tem que estar muito próximo, porque senão é difícil a gente conseguir enfrentar todas as barreiras e dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia. A minha família, eu amo demais, a minha família, os meus filhos, a minha esposa, sem dúvida, para mim, é o que eu tenho de mais importante na minha vida hoje. Eu sou um homem de muita fé. Eu diria que eu sou um homem de muita fé mesmo. Acredito plenamente na existência de um Deus que vive na figura de Jesus Cristo. E todo momento que existe onde eu possa falar de Jesus, eu tenho buscado fazer. Hoje, por exemplo, tive uma experiência que, ao visitar o hospital, como costumo fazer no dia a dia, me deparei com a situação de uma mãe daqui da comunidade de Boa Vista, do Pixaim, totalmente desesperada, com a perda de um filho novo, jovem. E, no momento de dor, de angústia e de desespero, uma palavra de fé, o nome de Jesus Cristo, uma forma que você tem de pregar, de levar aquela palavra, e isso, sem dúvida, faz diferença na vida das pessoas. E eu recebi o abraço dessa mãe que disse a mim que o que eu estava dizendo a ela com relação à fé, à existência de Cristo, e que se isso ocorreu, ocorreu com a permissão de Deus, isso tranquilizou o seu coração. E aquela mãe deixou muito claro para mim e para as pessoas que estavam ali na enfermaria que a palavra que eu levei, como levo no dia a dia, e como outras pessoas levo no dia a dia, uma palavra de fé faz toda a diferença na vida de qualquer ser humano, sobretudo no momento da angústia, no momento do desespero. Para qualquer gestor público falar da sua cidade, é comum dizer que é o melhor lugar do mundo, que ama, que tem prazer em estar, mas eu, não querendo ser diferente, eu posso dizer, sem dúvidas, que não há quem ame mais essa cidade do que eu. Pode até ter quem ame tanto quanto eu amo, mas mais eu acho difícil. Isso não só pelo amor que tenho lá desde o meu nascimento, por ter sido nascido e criado aqui, mas por conta de tudo que a gente viveu e vive no dia a dia, fazendo gestão. A gente, quando é gestor à frente de um município, e só quem viveu isso é quem pode relatar, a gente cria um amor por tudo aquilo que a gente faz no dia a dia. Hoje eu me incomodo quando eu vejo uma planta quebrada, quando eu vejo uma placa fora do lugar. Eu me incomodo quando eu sei que um aluno não está indo à escola por qualquer motivo que seja. Me incomodo quando acontece qualquer problema na unidade de saúde, seja lá qual for, por mais que tenha sido um motivo justo, mas que tenha tido qualquer tipo de atrapalho no andamento dos trabalhos. O amor que a gente acaba tendo pela cidade a qual governamos, eu não sei se isso é comum acontecer com todos os prefeitos, mas eu digo por mim, torna-se algo que eu não diria doentio, que talvez seria uma palavra muito forte, mas faz com que a gente se preocupe demais com tudo, sabe? Com tudo, com tudo, com tudo. Hoje, por onde eu ando, tudo que eu vejo, eu estou tirando foto. Ontem eu fui para a apresentação do Natal Cultural ali no Coreto, aí eu cheguei lá, eu tinha um banco que tinha acabado de quebrar. Logo, a reação é tirar foto, mandar, não importa a hora. Então, quem trabalha comigo já sabe que recebe mensagem meia-noite, duas da manhã, quatro, cinco, não tem hora. Por quê? Porque o imediatismo, que eu sei que isso também nem sempre é bom, mas eu sou assim. Isso me suga muito, me consome, mas eu fiz um compromisso com o povo de ser eleito, poder me dedicar a cuidar dessa cidade, a fazer dela cada vez mais um ambiente melhor para se viver. E isso só se faz com amor, porque quantas pessoas se dedicam à vida pública apenas por interesses pessoais, apenas para poder atender os caprichos do seu ego, da sua vaidade. E se tem algo que para mim hoje não me move, é o ego, a vaidade de querer fazer algo que apenas me satisfaça, satisfaça o meu eu, mas que satisfaça sim a vontade da maioria do povo dessa cidade, que confiou em mim e que me deu a oportunidade de guiar os destinos das suas vidas. Então, essa cidade, independente de estar prefeito ou não estar prefeito, ocupando o cargo público ou não, eu continuarei a amar e a defender os interesses dessa cidade, dia após dia, enquanto vida houver. Quero aqui deixar para cada um de vocês, para cada um de vocês e botiramenses, uma mensagem de fé, de esperança, que 2020 seja um ano de muitas realizações, que 2020 possamos continuar unidos, lado a lado, trabalhando juntos, em busca de uma cidade cada vez melhor. Só confere aí a bateria aí, Adriano. Pai, vamos almoçar? Vamos já já, filha, só um pouquinho, viu? O papai só está respondendo e está fazendo a gravação ali, tá? Espera só um pouquinho. Eu estou chegando daqui a pouquinho aí, espera aí, viu? Ela pode ficar aqui? Fica aqui, eu vou terminar a gravação. Que 2020 a gente siga lado a lado, trabalhando juntos, ombro a ombro, para fazermos de Botirama uma cidade ainda melhor. Que 2020 seja um ano que possamos terminar o nosso trabalho, da mesma forma que começamos, com muitas obras, com muitas ações, com muitas conquistas para o povo da nossa terra. Desejo a cada um de vocês um excelente 2020 e que Jesus possa abençoar a cada um de nós. Um forte abraço. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto